Escuta, bebê, não que vou dizer Vou contar minha história toda pra você Onde eu passei, embora Eu sofri bem, marei Pra se ver a noite sem jantar De manhã pra vender Acabou na casa da vizinha Apanhava na ligeira Egeri, egeri Passou mal Egeri, egeri Me tenta apoiar Foram batalhas e batalhas Pra chegar onde eu estou Acredita A vida trágica de surpresa Quero te contar minha história Minha história, minha história Deixa eu te contar minha história Minha história, minha história Se eu te contar Baby, não vás acreditar Porque passei mal Tempo que passei mal A mamãe não estava Tempo que passei mal A minha vida não estava Em casa do Minha Mare Nem lençou pra me cobrir Podes pensar que tô a zumbar O que tô te a dizer Egeri, egeri Egeri, egeri Passou mal Egeri, egeri Tempo que apoiar Foram batalhas e batalhas Pra chegar onde eu estou Acredita A vida trágica de surpresa Quero te contar Quero te contar minha história Minha história, minha história Minha história Deixa eu te contar Minha história Minha história, minha história Se eu te contar Baby, não vás acreditar Eu que passei mal Quero te contar Minha história, minha história Minha história Deixa eu te contar Minha história Minha história, minha história Se eu te contar Baby, não vás acreditar Eu que passei mal Quero te contar Minha história, minha história Minha história Deixa eu te contar Minha história, minha história Minha história Se eu te contar Baby, não vás acreditar O que passei em mar